José, e a gente volta aí falando em um princípio de incêndio em uma loja de artigos religiosos na rua Castro e Silva, no centro de Fortaleza. O corpo de bombeiros foi acionado e evitou que as chamas se alastrassem e fizessem um estrago muito maior. Vamos ver. Gente, a nossa equipe se encontra aqui na rua Castro e Silva, aqui no centro. A questão de uma hora atrás aconteceu um incêndio. O incêndio começou no interior dessa loja. No interior dessa loja. Aí foi acionado o corpo de bombeiros. Os senhores acompanham aí vídeos de várias viaturas do corpo de bombeiros e da polícia militar. Mais uma loja, né? Mais uma loja aqui do centro. Os senhores acompanham aí no vídeo a movimentação do corpo de bombeiros. O pessoal conseguiu debelar o incêndio. O incêndio aqui na Castro e Silva, né? Nessa loja. E graças a Deus, mais uma loja do centro. E dessa vez, terminou tudo bem. Terminou na boa, né? Na boa mesmo. Olha, eu recebo informação aqui que é uma loja de artigos religiosos. E parabéns aí ao corpo de bombeiros que chegou bem rápido aqui à rua Castro e Silva. Águia Dourada para o Cidade 190. Zero. Música 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 Música